O que é isso? Ai, é que o marrom, parentes! Eu sou a pareça! Parentes, membros da mesma família. Nessa semana, a Unicamp é o lar de estudantes indígenas de todo o Brasil. A nona edição do ENEI, o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, reúne cerca de 2 mil universitários, pesquisadores, profissionais e lideranças na discussão de temas fundamentais para todos os brasileiros. A luta pelo acesso à educação, a valorização de saberes ancestrais e o direito à terra e à vida. E mesmo assim, eles estão resistindo, assim como todos nós, povos indígenas, mesmo assim eles se fizeram presente aqui no nome do ENEI. Então vamos lá bater muita, muita salva, muita energia e apoio a essa cultura do ENEI. No ENEI a gente discute várias áreas, desde política, a permanência dos estudantes, cotas, a gente elabora documentos. Então o ENEI tem essa importância além da universidade, além dos estudantes indígenas. Nós discutimos sobre os nossos territórios. Então o ENEI, ele é um congresso de estudantes indígenas, mas ele é muito mais amplo do que apenas no contexto estudantil. Com o tema ancestralidade e contemporaneidade, o encontro também desperta a atenção para o compromisso das universidades em defender e dar visibilidade a essas lutas. É um tema que eu acho que fala muito ao nosso momento presente. Nós tivemos aí, nessas últimas décadas, processos grandes de transformação no nosso país. Esses processos tiveram um reflexo muito grande na universidade, que foi o processo de inclusão, de aproximação da universidade, daquilo que é a nossa composição como país. Com os vários grupos étnicos, raciais, culturais, que contribuíram para a formação do nosso país. E os indígenas, sem dúvida, estão entre esses povos de primeira importância, que sofreram muito nesse processo. Perderam espaço, perderam terra, perderam um monte de aspectos da sua vida. E o que a gente está vivendo hoje em dia é um processo de recuperação disso, de resgate dessa importância, dessa cultura na formação do nosso país. E para a universidade isso é uma coisa muito importante. A abertura contou com a participação de membros da comunidade acadêmica, lideranças políticas e indígenas. Pela voz e movimentos de grupos guaranis e pataxós, tradições seculares mostraram sua atualidade. Pois a Unicamp durante toda a sua história tem dado apoio à questão indígena, como as outras universidades também. É um momento muito especial para mim, né, estar aqui na Unicamp e ver tantos meus sobrinhos, meus netos, novas lideranças que há hoje no Brasil para tratar da liberdade do Brasil. Na voz de Dijuena Ticuna e Tainara Cambeba, o hino nacional no idioma Ticuna lembrou a todos a principal mensagem do encontro. O Brasil é uma grande aldeia e a universidade é o lugar dos povos indígenas.